Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuto, benvenuto a uma nova lezione italiana. Curso do canal Itália com Ana Paula. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma nova aula de italiano aqui no canal Itália com Ana Paula. E hoje a aula vai ser com música. Se você já me conhece, se você não é novo por aqui, sabe que eu gosto muito de ensinar italiano com música também, porque a música é um ótimo aliado para aprendizado, falo isso por experiência própria. A música, o fato de você repetir muitas vezes, você ouvir muitas vezes e repetir ou cantar junto, enfim, ajuda muito a não só aprender como a memorizar. Então, aqui hoje nós não vamos ver uma tradução, tradução também, mas nós vamos ter realmente uma aula, saber por que cada expressão, cada palavra está ali naquele lugar. lugar. E então, é isso. Antes de começar a aula com música, quero te dizer, assista essa aula. Se você gostar da minha didática, se você aprender alguma coisa aqui, se fizer sentido para você essas aulas que eu disponibilizo aqui no YouTube, deixe o seu comentário com a sua sugestão de aula ou de música que você gostaria de ver por aqui e se inscreva no canal, deixe o seu like. E aproveito agora para mostrar pra vocês, quem ainda não conhece, que existe uma lojinha, existe uma lojinha do Itália com a Ana Paula, em que existem camisetas ali maravilhosas entregues em todo o Brasil. Dêem uma olhadinha. Chegou a hora de você mostrar toda a ligação que tem com a Itália, vestindo as camisetas exclusivas, com frases bonitas, divertidas, de impacto, em italiano. Vários tamanhos, cores e modelos. Modelos novos toda semana. E para modelos personalizados, conte essa ideia para a gente por e-mail no contato, arroba itália com a Ana Paula, ponto eu. É isso aí, vocês que estão comprando as camisetas, tirem fotinhos, me mandem para eu poder postar nos stories lá no Instagram, itália com a Ana Paula, ok? Então, vamos lá. A música que nós vamos ver hoje, inclusive eu vou colocar aqui para vocês na tela, o refrão antes mesmo de a gente começar a análise da música, tá bom? Porque eu quero dar uma ideia para vocês, vocês sempre me pedem músicas mais agitadas, não? Ransone, Brani, Piu, Alegre, Non Tanto Román, que vocês gostaram muito do Exército del Selfie. E hoje eu trouxe uma música bem agitadinha e bem moderna. E eu vou mostrar para vocês agora, antes da gente começar, mais ou menos o ritmo. Não posso colocar um pedaço da música aqui, porque senão o YouTube me bloqueia. É um casino, é uma confusão. Mas é assim, ó, é mais ou menos o ritmo. É assim, é mais ou menos assim. Ela é curta, tá, gente? Aquele seria o refrão. Então, vamos começar aqui com a primeira estrofe dessa música. Diz assim, olha... Diz assim, olha... O que que é esse O aqui? Eu, O, é eu tenho, eu tenho, ok? Ok? Isso daqui é o verbo avere. Avere é ter no italiano. Ok. Verbo avere, que é ter, ok? Muita gente vai falar assim, ah, mas ter não é? Eu tenho. Não. Então, esse verbo existe também, o verbo tenere, né? A conjugação, no caso, no presente io, io tango, existe. Mas tem outro significado, um dia a gente pode ver melhor sobre isso. Inclusive, tem várias aulas sobre isso. Esse tenere não é ter, ok? O ter, em italiano, é avere. Então, io, un cane. Io, un cane. Tu, hai un cane. Lui, ou lei, ele ou ela, ha un cane. Então, aqui, ele diz o seguinte, oi, solem, testa. Eu tenho sol na cabeça. Testa é um falso amigo, um falso cognato, né? Pra nós, testa, é só a parte frontal aqui. Em italiano, testa é tudo, é a cabeça. Então, ele diz, eu tenho sol na cabeça, como nas ilhas do Havaí. Isso daqui ele fala no plural, nele, auai. Por quê? Porque se refere às ilhas, tá? Ao arquipélago, às ilhas lá do Havaí. Lei me guarda, comecei não me avessi visto mai. Ela me olha. Guardare também é um verbo que é um falso amigo. Quanto em português guardare, a gente sabe que é. Em italiano, guardare é olhar. Não tem outro significado, tá? Então, se eu te perguntar, per que me guarde? É por que você está me olhando? Não é que você está me guardando dentro de uma caixinha. Per que me guarde? Porque você está me olhando. Então, lei me guarda, ela me olha. Comecei não me avessi visto mai. Como se nunca tivesse me visto. Comecei não me avessi visto mai. Esse mai aqui é o nunca. Mai não é mais, é nunca, significa nunca. E aí, continua. Suu nas piadja, com coelhoque, baby, me faz così, me faz così. Numa praia, suu nas piadja, com coelhoque, com aqueles olhos. Olha a pronúncia aqui. G-L-I tem o som de li. Tem o som do nosso L-H, ok? Então, coeli, coeli, coelhoque e c-c-h-i tem o som de qui. Ah, mas é assim, é um pouquinho mais forte. Tem dois Cs, normalmente no italiano, que acontece muito de ter duplas consoantes idênticas. O som, o segredo ali é que o som daquela consoante é um pouquinho mais forte do que se tivesse uma só. Então, aqui é oque, não é oque. Se tivesse um só, seria oque, mas é oque. Então, com coelhoque, me faz così, você me faz assim. Me faz così, me faz assim. É interessante aqui, que na primeira parte da estrofe, ele fala dela como uma terceira pessoa. Ele fala dela, certo? Lei, lei me guarda. E na segunda parte da estrofe, o que ele fala? Ele fala diretamente com a pessoa, me faz così, você me faz assim. Com coelhoque, me faz così, você me faz assim. Ah, mas como seria se ele falasse, continuasse falando, né, nela, nela como uma terceira pessoa? Simples, ia ser assim, ó, me faz così. Com coelhoque, me faz così. Acompanha aí a leitura, se puder ler junto comigo em voz alta, ó. Baby, oi sou, lei em testa, come nele ao ai. Lei me guarda, come se não me avesse visto mai. Sou nas piadja, com coelhoque, baby, me faz così, me faz così. Eu tenho sol na cabeça, como no Havaí, ela me olha como se nunca tivesse me visto. Numa praia, com aqueles olhos, baby, me faz assim, você me faz assim. Continua, arrossisci quando passo, come un frutto tropicale, seri vedo quel tuos guardo, io vedo il mare. Vamos por parte, pronuncia, arrossisci. Olha aqui, esse som de chi no italiano, é produzido pelo SCI. Então, tem SCI, é chi, arrossisci, dois R's, é o R do Faustão, dois R's, né? Arrossisci. Quando passo, come um frutto, dois T's, um pouquinho mais forte. Frutto tropicale, seri vedo quel tuos guardo, io vedo il mare. Essa palavra parece esquisita, parece difícil, diferente. Mas eu vou te dar uma dica pra você sempre se lembrar. Se você ouvir essa palavra, ela é uma derivante da palavra. O que que é isso aqui? É vermelho, vermelho. Então, se ele diz arrossisci. Ele está dizendo que a pessoa fica vermelha. Avermelhou, enrubeceu. Se você ouvir arrossisci, você já lembra que a raiz da palavra ali, ó, é rosso, rosso, é vermelho. Então, não tem segredo, não é difícil. Então, ela vermelhou, ela enrubeceu, ela ficou vermelha. Como que eu sei que está falando diretamente com ela? Porque aqui está terminando em I. Tu arrossisci. O verbo é arrossire. Então, se é io, io arrossisco. Tu arrossisci. E se fosse ela, se ele estivesse falando nela com uma terceira pessoa, sabe como seria? Terminaria com E. Seria arrossisci. Arrossisci quando passo, igualzinho, quando eu passo, come un frutto tropicale. Come un frutto tropicale. Seri vedo coel tu sguardo, io vedo il mare. Se revejo aquele seu olhar. Lembra que guardare é o verbo olhar. Sguardo é o substantivo, né? Sguardo. O olhar, tá bom? Seri vedo coel tu sguardo. Se eu revejo aquele seu olhar, eu vejo o mar. Io vedo il mare. E agora, o refrão é, lei é louca, louca, louca. Ah, não é, Paula, mas louca em italiano, não é louca mesmo? O que é isso? Não é pazza, sim, é pazza, é mata, é fora de testa. Tudo isso é louca. E esse louca? Esse louca é em espanhol, mas os espanhóis, os hispânicos dominaram aqui toda a Europa, dominaram o mundo com as músicas deles. Então, aqui houve uma mistura. Em italiano, não é louca, tá? Todo mundo sabe o que é. E louca é pazza. Mas em italiano, a palavra é pazza ou mata e por aí vai. Então, ela é louca. Lei é pazza. Ela quer, lei, vole. Verbo, vole, que é querer. Verbo, vole. Então, io voglio, no presente. Io voglio, eu quero. Tu voi, é irregular. Tá vendo? Não parece assim fácil, é questão de prática, tá? Tu voi, elui, olei, vole. Então, o que que é? Lei, vole, la mia boca. Ela quer a minha boca. E se lo move, louca, 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 penso solo. E se o move, o mexe, o movimenta? Eu penso somente em rapapapam. Fica a critério de cada um entender o que que é rapapapam. Agora, olha só, ele está falando agora diretamente com ela, com tu. Como eu sei, olha como ele diz aqui, ó. Ti piace, você gosta quando ti stringo forte, quando eu te aperto forte. Stringere significa apertar. Ti piace quando ti stringo, eu ti stringo forte. Você gosta quando eu te aperto forte. E lo voi, sempre tu te le volte. E você, o que que é? Tu lo voi? Você quer. Isso mesmo. Sempre tu te le volte. Sempre, todas as vezes. Lembra que, vole, é aqui a terceira pessoa. Lei, vole. Invece, tu voi. Então, aqui ele fala como se ela fosse uma terceira pessoa, né? Ela, ele fala dela. E aqui, ele fala diretamente com ela, com você, com tu. Então, ele diz, você gosta quando eu te aperto forte. E o quer, sempre, todas as vezes. Louca, louca, louca. Ela quer. Aqui, agora, ele está falando da terceira pessoa. Nessa música, tem muita transição entre tu e lei. Vole, ela quer. Ela quer somente o rapapapam, rapapapam. E aí, por fim, a última estrofe, antes de repetir. É, bebecita, de novo, os espanhóis dominando aqui essa música. O naltranopte ancora. Mais uma noite. Esse ancora significa ainda. E nesse, nesse tipo de construção, dá essa ideia de mais uma vez, tá? Então, o naltranopte ancora. Mais uma noite. Noi, su nas piadja, como é a Pamplona. Nós, numa praia, como em Pamplona. Agora, ele faz uma pergunta diretamente pra ela. Dimi, cosai. Me diga o que você tem. Dimi, cosai. Aqui, olha esse cosai. É cosa, ai. Mas aqui, pra ficar mais fluido aqui, o modo de se dizer, se diz cosai. Por quê? Porque isso daqui é como se fosse, como se essa palavra aqui começasse por vogal. Porque o H no italiano é muda, né? Então, tem o som de vogal. Então, aqui, pode-se fazer isso. Pode-se inibir, pode-se ocultar aquele A do cosa, pra que fique um som só, né? É um som unísono aqui. Então, é cosai. Dimi, cosai. Togli quei vestiti e beviamoci um drink. Verbo togliere é tirar. Togliere. Então, io tolgo também é irregular. Io tolgo, tu togli. Eu tiro, você tira. Ou tu tiras. Io tolgo, tu togli. Então, o que ele diz pra ela? Togli quei vestiti. Tira aquelas roupas. Vestito não significa somente um vestido. Mas significa no geral roupas. Então, tira aquelas roupas e beviamoci um drink. E tomemos um drink. Bere é o verbo. Mas aqui ele usa um verbo com o pronome. Por quê? Porque é também um modo de se falar em italiano. Em italiano você pode dizer, por exemplo, assim. Bevo um biquere d'água. Eu tomo um copo de água. Tá? Tá correto? Sim, está correto. Io bevo um biquere d'água. Io bevo l'água. Mas eu posso dizer o seguinte. Me bevo um biquere d'água. Está correto também? Também se usa. Então, foi isso que ele usou aqui. Ele usou esse verbo bere como pronominal. Usando o pronome. Então, me bevo. Me bevo um biquere d'água. Pode se usar também com comer, né? Com mangiare. Mangio na mela. Correto. Eu como uma maçã. Mangio na mela. Mas eu posso dizer também. Me mangiou na mela. Que significa a mesma coisa. É um uso. Um uso. Um outro uso aqui do verbo. Então, aqui. Beviamo-te. E tomemos. Bebamos. Um drink. Esse ti aqui seria o nós. É o pronome que se refere a noi. Così tropicale. Que sembra di essere a Medellin. Assim tropical. Ou tão tropical. Que fica mais correto, né? Tão tropical. Que parece estarmos em Medellin. Xole qui capelli. E facciamo lo si. Xole qui capelli. Verbo xolhere. Que significa. Neste caso, seria soltar. Soltar o cabelo. Solte os seus cabelos. Xole qui capelli. Como eu sei que ele está falando diretamente com ela. Aqui, ó. Qui. Esse qui é o pronome pra tu. Então, solte os seus cabelos. E facciamo lo si. O que? Facciamo lo que cosa. E facciamo sim. Que cosa. Un altro tufo. Um outro mergulho. Tufo significa mergulhar. Olha aí, dois F's. Tufo. Façamos um outro mergulho. Un'altra notte. Uma outra noite. Un'altra estate. Così. Un outro verão. Assim. Estate. É uma palavra femenina. Que significa verão. Facciamolo si. Tire aquelas roupas. Tire aquelas roupas. E tomemos um drink. Assim tropical. Ou tão tropical. Que parece estarmos em Medellín. Solte os cabelos. E façamos sim. O que? Um outro mergulho. Uma outra noite. Um outro verão. E aí. Depois da repetição. Agora na repetição. Eu quero que você ative aí a sua memória. O que você viu até agora. O que você lembra. E vamos ver se você consegue se lembrar de exatamente tudo. Caso você não se lembre de alguma coisa. Marque aqui nos comentários. Porque eu tenho curiosidade em saber o que fica. Qual é o termo de esquecimento geral. Para eu poder focar nas próximas aulas em coisas mais específicas. Ok? Então vamos lá. Arrucite quando passo. Come um fruto tropicale. Seri vedo quel tu sguardo. Io vedo il mare. Lei è loca, loca, loca. Vuole solo la mia boca, boca, boca. E se lo move. Loca, loca, loca. Penso solo. Rapapapam. Rapapapam. Ti piace quando ti stringo forte. E lo vuoi sempre tutte le volte. Loca, loca, loca. Vuole solo. Rapapapam. Rapapapam. E aí. Gostou dessa música? Agora o meu conselho é que você vá ouvir essa música. E conecte com a aula que você assistiu até agora. Se você se esquecer de alguma coisa. Reveja. Inclusive eu vou deixar a tradução dela. Depois eu coloco aqui um link para vocês terem acesso a essa tradução. Tá bom? Escute novamente. E aí quando tiver dúvida. Se tiver dúvida. Ah, eu não entendi isso direito. Aí você vai no arquivo e releia. Se você fizer isso muitas vezes, pelo menos esses termos, esse modo de dizer e tudo que você viu aqui, você vai memorizar. Porque você vai ouvir mais vezes a repetição. É a mãe da retenção. Não se esqueça de me seguir, de deixar um like. Me siga também nas outras redes sociais. E nos vemos em breve. Te vediamo presto. Com a nova lezione di italiano. Um beijo. Tchau. Tchau.